Eu sou a Alessandra, sou conservadora, restauradora e aqui no Centro de Memória eu sou responsável pelo Laboratório de Conservação e Restauro. Meu interesse da área, eu diria que vem desde a minha graduação de História, nesse contato com os documentos, com o trabalho no arquivo, e aí eu acabei me especializando em conservação e restauro de documentos em suporte a papel. Aqui no laboratório, a minha atuação e da equipe, ela está dividida em duas frentes. Uma da conservação preventiva e a outra das intervenções de conservação curativa e de restauro. No caso da conservação preventiva, o trabalho é a gestão do acervo como um todo, com foco principal na qualidade do espaço em que o acervo está abrigado. Se de fato esse local, ele é capaz de proteger o acervo. Então a gente realiza atividades voltadas para monitoramento e controle ambiental, então controla-se temperatura, umidade, luminosidade, uma série de agentes que podem causar danos aos documentos. Então o objetivo dessa frente de trabalho é evitar danos. Já a outra frente de trabalho, da restauração, da conservação curativa, ela tem esse foco no documento que já está danificado. Então nesse caso existe uma série de processos para minimizar e sanar esses danos. A importância do trabalho que a gente faz aqui no laboratório, eu acho que a conservação, o objetivo é preservar para dar acesso. Então qualquer instituição que tenha guarda de acervos culturais, tem que considerar essa importância. Mas se a gente for pensar aqui no fluxo de trabalho, no CMU, eu diria que se a ponta lá da frente é o acesso à documentação, o fim do trabalho é o acesso à documentação, o começo eu diria que é a conservação. Bom, sobre a minha equipe, eu sou a funcionária, além de responsável, eu sou a única conservadora aqui do laboratório. Mas a gente trabalha com bolsistas e estagiários, eu atualmente trabalho com cinco bolsistas, um estagiário, são de cursos variados, então tem gente da filosofia, da história, da engenharia de alimentos, geografia, enfim, é bem diversificado. E a ideia é, apesar de eu ser a única funcionária, a ideia é de troca mesmo, da gente partilhar o trabalho e trabalhar sempre em equipe, de forma colaborativa. Meu nome é Stephanie Lopes, graduando em filosofia no IFIS pela Unicamp. Desde 2019, eu faço parte da equipe do CMU, comecei no processamento técnico e no segundo semestre do mesmo ano, migrei para cá, o Laboratório de Conservação e Restauro. Aqui desenvolvemos vários projetos que envolvem a conservação e restauro dos documentos. Atualmente, o meu projeto envolve tratamento de plantas e mapas da cidade de Campinas e região, que para mim é muito interessante e importante porque eu conheço muito mais da cidade e da arquitetura de onde eu moro. Além disso, a área de conservação e restauro agrega muito mais no meu conhecimento profissional e é mais uma área de atuação. Quanto a expectativas com o trabalho, eu acho... É difícil falar. O que eu acho é que a gente está numa fase de muitas conquistas, de uma reserva técnica toda estruturada, e isso tem nos motivado muito a fazer um trabalho de qualidade. Então, eu acho que o que eu espero é isso, continuar motivada para fazer esse trabalho de qualidade. Obrigado.